Salve, salve meu povo, você, eu tô muito bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez vou fazer um vídeo que eu já devia, eu devia ter feito aqui ó Eu pensei que é o meu vídeo que mais tem acesso no canal, até o momento que eu tô gravando tem 191 Sempre acaba vindo gente aqui, o que acontece, esse é um vídeo do mod do Bloodborne, né, vocês podem ver aqui Valer, né, no caso, eu sou a Motaz, vocês tão vendo aqui, é o modzinho do Bloodborne, tem todos os negocinhos aqui, tudo bonitinho Deixa eu tirar aqui minha can, pra vocês verem, ó, tem coisa aqui em cima, tudo bonitinho, tá vendo, a barra de vida do bicho aqui é normal O personagem da Dash, e tudo, deixa eu botar minha can, aí garoto Então é o seguinte, eu vou ensinar a como instalar esse mod, tá bom, vou ensinar como você instalar esse mod, só que eu vou fazer um negócio, tá, pra ajudar você Claro, primeiro, se inscreve, e deixa seu like aí no comentário, porque eu vou fazer, fazer duas versões dessa instalação A primeira, eu vou ensinar você a instalar o mod do começo ao fim, e de quebra eu te ensino a instalar o mod no Dark Souls 3, tá bom, é isso E se você for aquele cara que diz, eu não quero saber, eu só quero jogar esse mod do Bloodborne É só você, ó, vai aparecer uma marcação aqui na tela, pra onde você for, que eu vou ensinar você como Quer dizer, eu vou te passar o link pra você, na verdade eu não vou te passar o link, porque até o momento que eu tô gravando não vai ter link Mas vai tá na descrição o link, você vai achar o arquivo RAR do mod instalado, entendeu Eu vou te ensinar a instalar, é mais fácil ainda, tá, caso você queira, né, se você quer muito, sabe, só quer instalar e jogar Então, você vai pra marcação embaixo, e lá você vai aprender a instalar, vai ser bem mais rápido, vai ser tipo, dois passos e você vai aprender Tá, mas agora, esse começo aqui é pra ensinar como você vai pra instalar o mod, né, tudo, desde o começo Então, eu já baixei todos os, todos os negócios que você precisa baixar aqui Eita Todos os, né, estão todos aqui, ó Tem um a mais que é tipo, o Jäger, o Jäber O Jäber não tá aqui, tá vendo, mas eu vou falar porque que o Jäber tá aqui Então, vamos lá Primeiro de tudo, vamos abrir a pasta aqui do Dark Souls 3 Primeiro você tem que ter o Dark Souls 3 original Se você tiver ele, ou a versão da Bahia Dá pra instalar também Mas, não vou, não, não vou ensinar, eu acho que deve ser a mesma coisa, então Caso você tenha na Steam, esse é o procedimento Vamos lá, clica o botão direito, iniciar, navegar pelos arquivos locais, pronto Tá aqui, pode fechar Steam Aí, assim, você vai clicar em Game e pronto É aqui que você vai ter que fazer o esquema No caso, tem essa pasta aqui que é do Bloodborne, mas não tá, o mod não tá instalado, tá bom? Porque o que faz o mod tá instalado, é isso daqui, ó Vamos lá, primeiro Aqui tá na ordem de instalação, tá? Menos esse Dash aqui O Dash, eu vou fazer um experimento com vocês agora, tá bom? Que é o seguinte Primeiro, mas antes de tudo, vamos lá Antes de tudo, o mod engine, né? Ele é o primeiro, ele tá ali na frente porque ele vai ser o primeiro Então, vamos lá Tá, então, vendo, né? Aqui, mod engine Calma, deixa eu só ver qual que é o mod engine Eita Aqui, mod engine Tá aqui Esse daqui é a pasta do mod engine Beleza? Só vem esses três arquivos Na verdade, só esses dois são utilizáveis, tá vendo? Vamos lá, arrastar pra dentro da pasta aqui Ah, na verdade, tá instalado já o mod engine Mas Não tem problema O f5 aqui que ele se arruma Vocês vão ter que vir nesse daqui, ó Mod engine.ruini Se não o seu Vamos ver se o meu vai abrir Beleza, ele vai abrir Se o seu não abrir direto É só Provavelmente ele vai aparecer Ah, você deseja abrir como? Aí você coloca pra abrir com O O O bloco de notas Cara, esqueci Então, vamos lá O que que você tem que mudar aqui? Na verdade, você não vai ter que mudar aqui O que você vai ter que fazer é isso daqui, ó Aqui, ó The directory from which to load a mod Qual o diretório que vai ler o mod, entendeu? Qual pasta que vai ler o mod Porque é assim que se instala, ó Vai tá aqui, barra mod Qual é essa barra mod? Tá vendo que não tem É uma pasta Então, o que você vai fazer? Vai ter que criar uma pasta Chamada mod Pronto É isso aqui Essa daqui vai ser a pasta E já tá Caso você Você pode, tipo Colocar, sei lá Bloodborne E aqui você vai mudar E vai colocar bloodborne Igual você escreveu o nome da pasta Mas se você quiser fazer mais fácil ainda É só deixar como tá aqui mod E criar uma pasta chamada mod Simples Simples e objetivo Então, vamos lá O que que você vai fazer? Você vai clicar Agora você vai Fechar isso daqui Porque, pronto O mod já tá instalado Ele já tá O jogo já tá apto a reconhecer mod Então, vamos lá no vídeo E vamos ver qual é o próximo Hunter's Combat Beleza? Vamos lá Abrir as pastas Hunter's Combat tá aqui Pronto É isso daqui que vocês estão vendo E vocês vão simplesmente pegar E fazer isso daqui Caso vocês queiram acompanhar Vocês vão ter que abrir No caso eu não vou precisar abrir Porque ele já tá aqui Mas, por exemplo Vocês vão ter que vir aqui Tá aqui Instalação Blá, blá, blá Cadê? Aqui, installation Pronto Configure o mod engine Já configuramos Então O que que nós temos que fazer? Nós temos que copiar A pasta Parte CRH CHR Sound E MTD Beleza? Que são as pastas Que tem aqui, né? Deixa eu deixar aberto Isso daqui Mas, no caso, rapaziada Eu recomendo vocês pegar Todas as pastas Que estão aqui E passar pra cá O Hunter's Combat Ele é responsável Por fazer muita coisa Inclusive Mudar As armas, né? Que tem a Holy Blade Ah, eu vou mostrar isso no jogo Tá bom? Pode ficar tranquilo Que eu vou mostrar isso no jogo Então Depois a gente vai mexer Nessa parte aqui Deixa eu até colocar ele aqui, ó Eu vou até colocar essas Opa Nós estamos confundindo tudo Vou colocar as imagens aqui Pra gente depois olhar E procurar, beleza? Então vamos lá Pronto O Hunter's Combat Já está instalado Então O próximo mod É Tem muito de água aberta Temos o Bloodborne Sets Esse Bloodborne Sets É a mesma coisa, tá? Eu não vou olhar lá Porque é basicamente A mesma coisa Eu vou vir aqui Na pasta Aqui de novo Vamos procurar Blood Aqui Blood Um Clotes Não é esse Menu No 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 Nossa, eu deveria ter Tá aqui Pronto Aqui Pronto Ok Bloodborne Sets In Blood Beleza? Temos só duas partes É isso Passa pra cá Vai passar Vai passar aí Pronto Acabou Tá Estama Bora Aqui não está instalado No SSD Tá? Então Vai demorar um pouco Pra passar Mas não tem problema Beleza Está instalado Qual o próximo? Eita Meu Deus Abriu Que bagulho Aqui nada a ver Bloodborne Sets Já instalamos Bloods on Clothes Like Bloodborne Exatamente Abre de novo Bloods on Clothes Aqui Bloods on Clothes Só tem um Somado Parão Pronto Mover E substituir Aqui no destino Ah Tem uma coisa Eu vou ter que olhar Aqui Que eu esqueci Um desses mods Eles falam Eles falam Uma coisa Deixa eu ver Se é esse daqui Só vai precisar Mudar uma vez Tá? Então eu vou Falar agora Antes que eu esqueça Deixa eu ver Qual que é Instalação Aqui pronto Está vendo que aqui Está o mod engine Blá 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 Aí No mod folder Modify Load Lose Params To 1 O que é isso? É isso daqui Vocês vão vir aqui No mod E vão voltar Aí vocês vão abrir De novo Mod engine .in Beleza E vocês vão clicar aqui Load Lose Params Copia Control C Aperta Control F Control V Localizar Próxima Se não achar Você coloca Para cima Ou para baixo Um dos dois Aqui vai achar Então pronto Aqui está Zero Mudar para um Pronto Só isso Essa é a única vez Vocês vão ter que mexer Aqui Então é isso Esqueci de falar No negócio Mas é isso Tá bom? Se você está acompanhando Você vai fazer isso agora Então vamos lá Vamos lá Vamos colocar a pasta mods Vamos ver A gente já instalou O sets Não foi? O sets Que eu instalei agora Não foi? Não Foi o Bluzz on Code Agora o Rude Beleza Rude Sound Essas coisas Vamos lá Primeiro Sounds Na verdade Pode ser qualquer um Dos dois Mas eu vou pegar O sounds Primeiro Colocar Coloca e substitui Não tem problema E Qual que era o outro? Era o Movement Menus Aqui Rude Menus Pronto Aqui E passa Esse daqui também Tudo Só pegar as pasta E passa para cá Tá bom? Não tem segredo Beleza Agora Vamos ver É Bloodborne Movement Vamos lá Bloodborne Movement Aqui Tá Mas esse daqui No caso Não Não vamos fazer agora Nós vamos primeiro Instalar o Dash Aqui Bloodborne For Dash Beleza Tá aqui No caso Vocês vão É Vocês vão ter que fazer o seguinte Agora Agora que vem a parte Do Jeber O que vocês vão fazer? É o seguinte Vocês vão Vocês vão baixar O Jeber Vai estar na descrição Tá bom? Vai estar na descrição O O do Jeber Que tá aqui Pronto Esse daqui Vocês vão ter que fazer o seguinte Vocês vão Botar ele aqui Beleza Vão abrir ele Vocês vão abrir O Jeber.exe Ele tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá vendo? Tá aqui Vocês vão abrir Esse ícone Aqui Pronto Aí O que você vai fazer? Você vai pegar O CHR Tá bom? Entra no CHR Abre isso daqui Ah Na verdade Tá Beleza Vocês vão pegar E eu vou fazer o seguinte Vão pegar Os arquivos Que estão aqui Né E vão Fazer isso daqui Vocês vão Pegar Arrastar eles Pra dentro do ícone Deixa eu fazer Sem a câmera Vocês vão pegar Selecionar E arrastar aqui No ícone Ele vai fazer Um negócio assim Rapidinho Posso voltar a câmera Aqui O que ele tá fazendo? Ele tá criando Umas pastas E ele tá Descomprimindo Pronto Beleza Né Foram todos Agora você pode Fechar Aqui agora E o que você vai fazer É o seguinte Pode excluir Esse daqui Beleza E vocês vão Agora No No Bloodborne Movement Se vocês Clicarem aqui Vocês vão Abrir E vocês vão Ver O Aqui ó Calma Vocês vão Vim E files E vão ver Que tem Esse primeiro E você tem que Baixar o segundo Tá Um Packed Animations Beleza No caso Eu já tenho Então Tá aqui As pastas Aí tem Aqui ó Vai ter que voltar One Packed Animation Pronto Abriu Vai ter CHR E ele vai Tá como Tá vendo Do mesmo jeito Que tá aqui Tá aqui Vocês vão Vim aqui E passar Pra cá Coloca Pra mover Se mexer no intestino Beleza E agora O que vocês Vão fazer É o seguinte Beleza Agora vocês Vão pegar Todos esses Que gerou Aqui E vão fazer A mesma coisa Que vocês fizeram Abrir com Eber De novo Aí ele vai Fazer Virar Aqui Vim Tá vendo De novo Ele vai Juntar Tudo De novo Beleza Tá tranquilo Agora Exclui Isso daqui Pronto E agora Acabou Se vocês Olharem Tem aqui O Bloodborne Dash Nessa série Eu não instalei O Bloodborne Dash Porque ele Só dá O Dash Entendeu Só que Tipo O Hunter's Combat Já faz Isso Já dá O Dash Então Eu não Instalei Não senti Falta Então Vamos lá Para o teste Na verdade Beleza Agora eu vou Ensinar A parte Do Para a galera Nutelona Mentira A galera Quer Só instalar O mod Do Bloodborne Eu vou ensinar Como você instalar O mod Do Bloodborne Através do arquivo Que tá aí Que vai ser Esse daqui Vai ser Esse win Hire Vai vir Essa pasta Vocês vão Abrir E aqui Esses 3 Itens Que você vai Fazer É simples Vocês vão Lá Abrir A pasta Do jogo Vamos lá Gerenciar Olhar Para os arquivos Locais Aí tá aqui Game Vocês vão Abrir Beleza Tá aqui Vocês vão Simplesmente Fazer Isso daqui Eles vão Pegar Os 3 Arquivos Que estão Aqui E arrastar Para cá No caso Aqui vai pedir Para substituir Porque eu acabei Nem tirei Os arquivos Daqui De dentro Ele vai Passar Os arquivos Para cá Para dentro E Vai pedir Para substituir Tá vendo Coloca Para substituir E Acabou Olha Olha a motona Vai Acabou É isso Tá instalado O mod do Bloodborne Tá bom Já tá até configurado Entendeu Já tá tudo configurado Tá tudo certinho Tudo do jeito É só você clicar Para abrir o jogo Lembrando Não joga o jogo No online Joga o jogo No offline Não pode jogar No online Se você tomar ban Porque jogou Com a merda Do mod No online Não vem Reclamar depois Eu já avisei Não joga no online Então é isso Pronto Agora você pode Seguir aí Com eu mostrando O mod O mod funcionando Dentro do jogo E mostrando as armas Valeu Beleza Agora vocês vão Vamos lá testar Para ver se o mod Está funcionando Lembrando Que não pode Jogar com o mod No online Tá bom Então Inicia no offline Mode Não pode jogar Com esse mod Não tomar banho Não tomar banho Pro software Beleza Pelo menos Os menu A gente sabe Que foi Ó Seguinte Nós vamos Em sistema Aí aqui Vocês vão vir Na rede Cadê a rede Aqui Pronto Ó Vai estar Assim Jogar online Jogar offline Se você tiver Original Se você tiver Piratão Nem se tiver online Vai jogar online Então Vamos lá Vamos ver se está funcionando Puta merda Será que eu abri O save Certo Olha lá Até o menuzinho Aqui muda Fica tudo Igualzinho Bloodborne É Vai demorar Vai demorar Vai demorar para carregar Porque está no É no HD Normal Então rapaziada Aqui está Nossa Está travando Aqui irmão Não sei por que não Viu Mas é porque É que eu estou Com um monte Eu não Como se fala Eu estou gravando No mesmo HD Que eu estou jogando Então ele dá Essas cagadinhas Mas vamos lá Como vocês podem ver Aqui já está com uma roupinha Do Bloodborne Não tem no Dark Souls 3 Essa roupinha Ah deixa eu explicar Um negócio Como é que funcionam As roupas As roupas funcionam assim Ela substitui O cavaleiro desonrado O que acontece Se eu deixar Só a cabeça Só a cabeça Dá para vocês ver Que está o capacetinho Mas olha Se eu colocar a luva Cadê minha mão Cadê meu braço Entendeu Esse é o negócio Que acontece nesse mod Não dá para você Picotar a armadura Entendeu Tipo você usa O braço de uma Sei lá o que Não funciona Quer dizer Até dá Mas não funciona Igual no Dark Souls 3 Entendeu Não é igualzinho Por exemplo Você pode Porque por exemplo A luva O que acontece A luva Ela está substituindo O negócio Que está aqui nele Ele não está substituindo A luva Aí aqui Quando você colocar Aqui Aparece a mão dele Porque aqui Beleza Vai até a mão Entendeu Aí vira a mão dele De novo Então dá para você fazer É só É só você fazer Do jeito certo Quer ver Deixa Vamos deixar ele Com a roupinha Deixa eu colocar A roupa do 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 Bloodborne Vamos usar a roupa Clássica do Bloodborne Que substitui A armadura de bandido Para vocês Saberem quais Que tem É só vocês Olhem lá Na pasta Do mod Eita Na verdade Que modificou Foi outro Aqui Esse aqui Não é o Do bandido Eita É o do mercenário De verdade É o do mercenário Vamos lá Mercenário 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 Pronto Aqui Pronto É essa? Eu acho que era Mercenário 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 É essa? Tá Essa Eu acho É essa? Bom Não sei É um 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 daqueles Lá Substitui Viram Não é Esse Né Esse aqui Não é A clássica Dele Ah Às vezes Pode acontecer Uns negócios Tipo Ó Tá vendo Que tá Com a cabeça Tá vendo Que tá Com a cabeça Se eu não me engano Se você Sair do jogo Se você Colocar Pra sair Do jogo E voltar Arruma Deixa eu ver Vamos confirmar Eu vou confirmar Com vocês Aqui Porque eu lembro Que era assim Às vezes Ele dá umas bugadas Assim É mod Né Irmão É oficial Vou fazer o que? Tá Ó Tá bom Voltou aqui A ser a roupa Do Talvez Eu tenho que Fechar o jogo E abrir de novo Mas vocês perceberam Pra voltar aqui Apontei com o dedo Na tela De novo Vocês não tão vendo Meu dedo na tela Mas ali As costas dele Tá vendo Que fica transparente Aqui Provavelmente Se você fechar E abrir de novo O jogo Volta Entendeu Então vamos lá Vamos pras partes Das armas Que é a parte Que vocês Provavelmente Gostam Né Eu vou Primeiro olhar Aqui No No mod Vamos lá Holy Blade Quais é As armas Que a Holy Blade Substitui Essa daqui É a espada Bastarda E essa daqui É a espada Dos cavaleirinhos Lá de De Como é que é? De Caveira Sabe? Aqueles Os Black Isso aí Então vamos lá Vamos Mostrar Uma de Cada vez Eu acho Que deve Dar o nome Dela Aqui Na espada Deixa eu ver Isso aqui é Da catedral Não Não é isso Não Eita Rapaz Cadê Ela Eita Tá brincando Quando tem Ela Tá brincando Eu não tenho Ela Nossa Eu vou ter Que farmar Ela Não acredito Não acredito Não Eu vou ter Que farmar Ela Meu Deus Calma aí Vou farmar Ela Já volto Belezura Rapaziada Voltamos Pronto Já farmei Tá Vamos lá A Holy Blade Ela substitui A espada Da escuridão E a espada Bastarda Vamos colocar A espada Bastarda Aqui no segundo Vamos lá Como é que funciona No Bloodborne Se você Já jogou Bloodborne Você sabe que a Holy Blade Ela vira duas armas Ela é duas armas Ao mesmo tempo Então Aqui no Dark Souls Não existe uma arma Desse jeito Então eles tiveram Que substituir Por duas armas Então vamos lá Aqui é a espada É a Holy Blade De uma mão No Bloodborne Ele faria Colocaria pra baixo E tiraria A espada Entendeu Ele tiraria outra espada Só que aqui Ela vira outra espada Tá vendo Ó Quase que Calma Quase que parece Que ele tá fazendo A mesma coisa Mas não tá Entendeu Eu tô trocando Uma espada Pela outra O ruim É que você Tem duas espadas Pesando em você Esse é o único ruim Mas O que acontece Se você fizer Por exemplo Eu acho que é Essa Deixa eu ver Isso Tá vendo O que foi que eu fiz Tá vendo que virou A outra arma Não sei como é que Os caras fizeram isso Mas ó Se você Deu controle do Ex Do Mas é do Playstation Também né Mas ó É o LT Tá Você aperta LT Ele vai fazer Isso Tá vendo Ele vai Enfiar a arma E tirar a outra Mas ele tá trocando Entre uma e outra Entendeu Aí essa daqui Tem o golpe Da espada Na verdade Não é nem o golpe Da espada bastarda Esse aqui Ele troca Tipo O moveset É do Bloodborne Daqui a espada bastarda Eu acho que não dá Esse movimento E aqui temos outra arma Que também muda Tá vendo E o que acontece Se você apertar O RT Ele faz o golpe Igual do Bloodborne Tá vendo Porque no do Dark Souls Ele só dá um golpe Mais pesado Entendeu Ele não dá Essa castada E se eu não me engano As duas fazem isso Deixa eu ver Olha lá Não A outra aqui Ela dá um golpe Mais forte mesmo Não Aí Pronto Se você só apertar Ele dá o Também Beleza Essa é a Holy Blade Bonitinha Agora vamos ver A Hakuyo A Hakuyo Substitui duas armas Vamos lá Não Na verdade não Vamos passar o Cleaver Que é o Kotela Cerrada Se eu não me engano A tradução dele E o que que ela substitui Cimitarra E a Xotel Isso Não vou falar onde pega Porque aí você só Pode É só você procurar lá Nos bagulhos do Dark Souls Que você vai saber Onde é que pega Então vamos lá Aqui é a mesma coisa A Cimitarra Vira essa arma aqui Vira ela fechada E a Xotel Vira essa daqui Vamos ver se ela também Faz aquele mesmo esquema Exatamente O mesmo esquema Tá vendo Se você aperta o LT Ela troca entre um e outro Tá vendo Isso E se você segura o RT Mesma bosta Exatamente Beleza Vamos lá Hakuyo Qual que a Hakuyo substitui A Hakuyo Se eu não me engano Ela vira Calma Deixa eu ver se eu lembro A Hakuyo Vira Ah Ah tá Lembrei A Hakuyo Primária Vira a Lâminas Gêmeas de Mercenário E a versão dela Grande Ela transforma Por isso aqui Foi esse grande Do Cavaleiro Pontifício Pontifício Beleza Aqui tá a Hakuyo Né Normal E a Hakuyo Grande Né Beleza E aquela Mesma esquema Rapaziada Vou mostrar sempre Virou uma Virou uma Tá vendo Virou uma Virou uma Ela se junta Entendeu Ela faz a animação Do Bloodborne Só que Com duas armas Diferente Mas dá o mesmo esquema Entendeu E pro último Eu acho que não tem o último Deixa eu ver Esse daqui viraria O Ah esse daqui é o Puts Será que eu tenho essas armas aí Esse é o pior Nessa Eu vou ter que pegar Essa arma aí Eu não sei qual é E O Deixa eu ver se eu tenho Né Essas armas aí Né Será que é essa arma aqui Não Não é essa arma aqui É essa arma aqui Espada longa É Espada longa Será E eu tenho Eu acho que eu nem tenho E o outro é o Deixa eu ver Se é Não Não é espada longa Nossa Qual que será Que é a arma É que eu não lembro Mas qual é a arma Nossa Eu não lembro Mais qual é a arma É Certamente Não é essa aqui Opa Eu não vou mostrar Qual é a última Tá Eu não sei qual é O que se substitui Mas é o Eu acho que é o Eu acho que é o Do Do boss final Esqueci como é o nome dele Eu acho que é a arma dele Se não me engano Deixa eu ver Eu não tenho Putz Eu nem lembro Quem é que vende Os bagulhos Eu literalmente Nem sei quem é que vende Tá bom Já mostrei três Tá ótimo Agora vamos lá Para a arminha Qual arma Que substitui A besta leve Tá Aqui tá ela aqui Dá pra você comprar Aqui na mocinha E ela vira o que Vira a pistolinha Dá pra você fazer O visceral igualzinho Se você acertar o time Você consegue fazer O visceral igualzinho Mesma coisa E ela substitui Claro Flechas Você tem que colocar Os dardos Na verdade São dardos Que ela substitui Esses dois aqui Esse aqui é a bala de mercúrio E em algum momento Libera na Acho que é o Geirat Se eu não me engano O Geirat libera ele E essa mulher A Cara É a velhinha Que eu acabei de falar Libera ela também Libera as balas de mercúrio Mas Pode ser dardo também Tá bom Não precisa ser a bala de mercúrio Pode ser o dardo E vai funcionar do mesmo jeito O que acontece Dependendo O que vai acontecer É que você Quando você for atirar a primeira vez Ele vai fazer aquele movimento De armar a besta Mas depois Nunca mais vai fazer Entendeu É a primeira vez só É que eu não sei Se eu vou conseguir fazer agora Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Olha lá Pronto Tá vendo Aí ele é arma Aí pronto Acabou E não usa Man Ele usa estamina Vocês percebem E é basicamente isso Tá com o mod desinstalado E é só Seguir Seguir rumo Vamos só mostrar o dash Deixa eu só Ir contra algum inimigo Só pra mostrar Ai meu Deus Tô saindo por onde Nem é esse lugar que sai Vou mostrar o dash Pra mostrar que tá pegando A parte do dash Bora Pronto Deixa eu ver Onde é que tem inimigo Aqui né Aqui ó Ó Tá vendo Dash Zio funcionando Nossa Opa Pronto Vocês perceberam né O dash Zio tá funcionando E a animação De voltar Olha lá Mesma coisa Belezura rapaziada É isso Se você gostou do tutorial Já sabe Deixa seu like Nossa Tô vindo pra onde Deixa seu like Se inscreva aí no canal Pra ajudar Daquela força Se você quiser Acompanhe A série do Do Bloodborne Que eu fiz a série inteirinha Aí do mod do Bloodborne Aí você pode ver como é que é Sei lá Se você quiser ver E é isso Até o próximo vídeo Falou Ah lembrando que tá tudo na descrição Tá Todos os arquivos estão na descrição É isso Falou Fui Fui Fui